Música Boa tarde, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando sobre a sessão desta quinta-feira que caçou o mandato do vereador Gabriel Monteiro por quebra de decoro parlamentar na Câmara Municipal do Rio. A reportagem é da minha colega Simone Braga. No início da sessão, o relator do processo no Conselho de Ética, o vereador Chico Alencar, apresentou os motivos que o levaram a pedir a cassação do parlamento por falta de decoro. Assédio moral, assédio sexual, estupro, manipulação de vulnerável, vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente sendo atingidos. Servidores em desvio de função, agressões, recursos públicos para a atividade privada, isso é chamado de peculato. Armações cênicas com objetivo de autopromoção, uso de imagens íntimas de menor de idade, que como sabemos é um crime, irregularidades na própria escolta ao que o vereador faz justo. As galerias estavam divididas. Cada vereador teve até 15 minutos para se manifestar. Nove vereadores se inscreveram e subiram à tribuna. Depois da fala dos vereadores, os advogados do vereador Gabriel Monteiro tiveram duas horas para fazer a defesa. Eu tenho convicção que no íntimo de vossas almas, vossas excelências entenderam que a defesa trouxe elementos para manutenir o mandato. Eu ia fazer leituras, uma leitura final aqui, mas vou abrir mão disso. Então eu clamo a vossas excelências que de fato julguem com consciência. Depois de mais de seis horas de apresentações e discussões, o parlamento votou pela cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. 50 vereadores votaram. Foram 48 votos a favor e dois contra. Fica declarado a perda do mandato do vereador Gabriel Monteiro por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Os parlamentares falaram sobre o resultado da votação. A Câmara Municipal hoje, como instituição, sai fortalecida. Em momento algum, agiu de forma corporativista. Digo aqui em nome também do Conselho de Ética, que nesses 128 dias de intenso trabalho, fomos muito coesos, responsáveis e totalmente imparciais. O Conselho de Ética agiu mais uma vez, conforme foi lido na abertura da presidência, representando a mesa diretora, de forma imparcial e conduzindo sempre, de forma competente, auxiliado pela Procuradoria da Casa, por toda a parte técnica da Casa, com todos os elementos. A Secretaria Estadual de Saúde abre, na tarde de hoje, o primeiro posto de coleta de material para testagem de casos suspeitos de varíola dos macacos. O posto vai funcionar no Iazerge, no bairro do Maracanã. Na próxima terça, um outro posto anexo, a UPA Colubandê, no município de São Gonçalo, também passa a oferecer o serviço. Ao longo da semana que vem, um terceiro local de testagem será inaugurado em Nova Iguaçu e um outro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Até o mês que vem, mais 29 câmeras de monitoramento vão ser instaladas em vários pontos da cidade. Duas ruas de Copacabana foram as primeiras vias a ganhar o novo serviço, que multa os motoristas por parada ou estacionamento irregular. O repórter Sérgio Costa foi até o Centro de Operações da Prefeitura mostrar como funciona a novidade. Olhares atentos na tela do computador. O flagrante acontece durante o monitoramento, em tempo real, pelo sistema de câmeras. Com isso, está dispensada a abordagem do condutor do veículo. Desde o início da semana, duas importantes vias de Copacabana estão sendo observadas. Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro. Só no primeiro dia, no período da tarde, foram oito infrações. O serviço se tornou mais ágil. Cada guarda municipal aqui no Centro de Operações da Prefeitura faz o trabalho de oito agentes que estariam nas ruas. São trechos que variam de 300 metros a 2 quilômetros. Estacionamento proibido e parada irregular são as maiores infrações. Elas afetam a mobilidade urbana na cidade. A partir desta fiscalização do trânsito por vídeo monitoramento, o objetivo é reduzir 10% o tempo de deslocamento na região. Sem contar o risco de acidente, o tempo de viagem e a emissão de gases poluentes. Desde março, que ela vem fazendo o monitoramento desses corredores para apurar o tempo de mobilidade nesses corredores. Os pontos, os horários onde existe maior congestionamento. E após todos esses dados levantados, tivemos como uma proposta para melhorar a mobilidade, de reduzir em 10% o tempo de circulação nessas vias. Isso vai ser muito bom para a população, para os usuários, para o transporte que usa os corredores do BRS. Até o próximo mês, vão ser mais 20 novas câmeras. Nas zonas oeste, norte e região central da cidade. E na semana que vem, Botafogo. Uma surpresa para muitos motoristas. Não sabia, foi bom saber. Cada informação é válida, né? Melhorou porque aí o pessoal presta mais atenção ao invés de deixar passageiro também no lado direito, né? Tanto o táxi, quanto o Uber também, fica deixando passageiro e melhora para os dois. O negócio é melhorar. A Secretaria Municipal de Saúde realiza amanhã o dia D de vacinação contra a paralisia infantil e de multivacinação para crianças e adolescentes. Cerca de 450 postos vão funcionar das 8 da manhã e 5 da tarde para atender as crianças e adolescentes. A campanha, iniciada no dia 8 deste mês, tem como objetivo manter a erradicação da poliomielite no país e atualizar as cadernetas de vacinação. 18 tipos de vacinas são oferecidas nos postos. Na semana em que é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico, o Câmara Rio Notícias foi às ruas mostrar como a cidade eleita há 10 anos, patrimônio mundial como paisagem cultural pela Unesco, preserva a memória e a história. Eu conto para vocês. Uma herança do passado que pertence a toda a humanidade. O patrimônio preserva a memória e revela traços da cultura de um povo. Aqui no Rio é possível caminhar pelas ruas e se encantar com vários tesouros históricos. O meu preferido é o teatro municipal. Por tudo que ele representa, acho que para a cidade, as peças, os artistas. A biblioteca, com certeza. Muita informação, a história do Rio, do Brasil está ali. O centro histórico do Rio é um dos mais expressivos do país. Afinal, a cidade tem mais de 450 anos e já foi capital da colônia, do Império e da República. Além de ter sido a primeira em toda a América a receber um monarca europeu quando a corte portuguesa se mudou para cá em 1808. No centro do Rio de Janeiro nós temos muitos edifícios tombados. Essa palavra tombamento também é bastante peculiar da maneira com a qual o Brasil lida com o patrimônio. Ela vem de colocar na Torre do Tombo. O que é a Torre do Tombo? Originalmente era uma das torres do Castelo de São Jorge, lá em Lisboa, onde os documentos importantes para o Reino de Portugal e para o Império Português ficavam guardados. Tombar algo no Brasil significa colocar no livro do tombo, significa colocar numa condição especial de algo que precisa ser guardado para as gerações presentes e para as gerações futuras. O historiador explica que há vários níveis de tombamento, do municipal ao mundial, e que o IFAM, Instituto Responsável pela Proteção Cultural no Brasil, administra e analisa a situação de milhares de prédios e outros bens. O patrimônio histórico está em discussão também no novo Plano Diretor do Rio, que irá definir os critérios urbanos para os rumos da cidade nos próximos 10 anos. Uma lei já foi aprovada na Câmara Municipal e permite a reconversão de imóveis tombados em unidades residenciais e comerciais. Com a medida, espera-se que imóveis antigos, muito deles deteriorados, ganhem cara nova e mantenham viva a memória do Carioca. A cidade do Rio foi a primeira do mundo a receber há 10 anos o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural, o que representa a harmonia entre a natureza e a intervenção humana. Entre esses pontos estão o Pão de Açúcar, o Corcovado e a famosa Praia de Copacabana. Além deles, a lista do Patrimônio Mundial da Unesco incluiu outro local no Rio há cinco anos. O Cais do Valongo, a principal entrada de africanos escravizados no Brasil. O Cais do Valongo tem sentido não só pelo que ele foi no passado, mas por aquilo que a gente precisa dele extrair no presente que vivemos e para o futuro de sociedade que nós pretendemos construir. Daí, na medida que as pessoas transitam naquele espaço, conversam, se apropriam diretamente daquele território, é que se cria essa vivência, essa experiência e o senso de preservação e o senso de valorização. Mas o conceito de patrimônio vem passando por transformações ao longo dos últimos anos. Mais recentemente, esse conceito de patrimônio material tem avançado muito e tem contemplado, por exemplo, festividades populares ou práticas sociais. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, as torcidas de futebol, que fazem aquele espetáculo belíssimo, que chama a atenção dos estrangeiros, quando vem assistir uma partida do Maracanã, as torcidas são, há mais de 10 anos, patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. A experiência, a vivência do patrimônio é fundamental para esse senso de compreensão e de criação de uma identidade, de uma identificação. A cidade do Rio está em estágio de mobilização. Uma frente fria chegou hoje à capital trazendo chuva moderada e ventos que variam de 18 a 51 km por hora. A temperatura está em declínio e fica entre 13 e 23 graus. A Marinha informa que ondas de até 3 metros podem atingir a orla carioca até às 9 da noite deste sábado. Pode chover até domingo. Segunda e terça vai haver redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. O estágio de mobilização é o segundo nível numa escala de 5 e significa que existe risco de ocorrências de alto impacto na cidade. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.